Vamos lá, Mário Soares, Alvindo aqui do Dias Companhia, canta pra gente Mário. Mário Soares, Alvindo aqui do Dias Companhia. 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 Alvindo aqui do Dias Companhia. Mário Soares, Alvindo aqui do Dias Companhia. Alvindo aqui do Dias Companhia. Alvindo aqui do Dias Companhia. Mário Soares, Alvindo aqui do Dias Companhia. 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 Alvindo aqui do Dias Companhia.